Um Carpinteiro Um Carpinteiro Ele não se importou Com meu estado envergonhado Cristo simplesmente me amou Estou apaixonado por Cristo Estou apaixonado pelo Salvador Uma missão que era impossível Meu Jesus realizou Estou apaixonado por Cristo Estou apaixonado pelo Salvador Ele sabia de sua morte lá na cruz Mesmo assim não me abandonou Fui constrangido por tanto amor Ele não se importou Com meu estado envergonhado Cristo simplesmente me amou Estou apaixonado pelo Salvador Uma missão que era impossível Meu Jesus realizou Estou apaixonado por Cristo Estou apaixonado pelo Salvador Estou apaixonado pelo Salvador Estou apaixonado pelo Salvador Estou apaixonado pelo Salvador Uma missão que era impossível Meu Jesus realizou Estou apaixonado pelo Salvador Estou apaixonado pelo Salvador Estou apaixonado pelo Salvador